O assunto agora é a repercussão sobre aquele caso que nós trouxemos ontem aqui, o caso da Folha de São Paulo, da Folha Online, que confundiu o sobrenome de uma família aqui da Serra Catarinense com uma saudação nazista. Vocês com certeza acompanharam essa nossa reportagem de ontem, porque a repercussão hoje foi enorme. Tivemos repercussão na Assembleia Legislativa, na Câmara de Urubici, governador Jorginho Melo, enfim. A Arlis Amaro, que trouxe essa história para a gente ontem, está de volta para atualizar tudo isso. Arlis, muito boa noite para você. Atualize e traga as informações novas, por favor. Oi, Marcia, boa noite para você e para quem está com a gente aqui no ND Notícias. Pois é, a gente começa trazendo a nota de repúdio publicada pela Câmara de Vereadores de Urubici, depois, então, da publicação do texto da colunista Giovanna Madaloso do jornal Folha de São Paulo, publicado, então, na Folha Online. A nota aparece aí para a gente. A nota começa dizendo que a Câmara Municipal de Urubici vem a público repudiar a matéria veiculada pela jornalista da Folha de São Paulo, que, de forma pouco cuidadosa, sugere que 69% da população catarinense tem relação com ideologias fascistas. A nota termina dizendo que a Câmara está atenta a expressões e atitudes desta natureza e não toleraremos em nenhuma hipótese, traz práticas, é o que finaliza a nota de repúdio, então, publicada pela Câmara de Vereadores de Urubici. O assunto também rendeu na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. O deputado Sargento Lima criticou a matéria publicada pela Folha, pela interpretação da colunista sobre a palavra raio, escrita no telhado das casas em Urubici. O deputado Sargento Lima diz, abre aspas, a senhora estava no estado mais seguro do país e, por isso, escolheu visitar o nosso estado, fazendo um desfavor ao povo ordeiro de Santa Catarina. Ordeiro e Pacífico de Santa Catarina, fecha aspas, é o que disse o deputado Sargento Lima do PL. Também acompanharam o deputado Sargento Lima, dando apoio a essa menção dele na Assembleia Legislativa, os deputados de R. Cônsule, do PSD, e Maurício Peixer, do PL. Peixer, inclusive, diz na sua fala que foi em Urubici, uma cidade maravilhosa, desqualificada, utilizou um diário nacional para falar tamanha besteira, é o que diz Peixer, e ele finaliza aí a fala dele dizendo, ela que não venha mais pra cá, nós ficaremos muito felizes com essa atitude dela, o que diz o deputado Peixer. E quem repercutiu o assunto também foi o governador Jorginho Mello, governador do estado de Santa Catarina, que publicou uma carta direcionada ao povo catarinense. No trecho, ele cita, quando ele se dirige ao povo catarinense, ele cita descendentes de alemães, descendentes de italiano, colônia japonesa, açoriana, venezuelana, russa e ucraniana, enfim, ele é bem abrangente na sua fala. E o governador, é claro, repudia o que foi publicado pela colunista, e ele finaliza o texto dele dizendo que o povo catarinense fica chateado com essas coisas, mas a moça pode continuar vindo aqui passear com a sua família, porque nós estamos de braços abertos para todos. Diz o governador, só pedimos que da próxima vez se informe antes de escrever, o nazismo começou justamente por quem impunha as suas ideias à força. Fecha aspas, é o que disse o governador Jorginho Mello se dirigindo ao povo catarinense nesta carta em defesa ao que foi publicado pela colunista do jornal Folha de São Paulo. Repercussão grande, grande também o erro da colunista, e é claro que a gente continua acompanhando e repercutindo esse assunto. Márcia.